Semana Santa Como é o nome do restaurante aqui? Ponto de Bar Ponto de Bar E aqui a praia de? Maragogi Bem aqui Bem aqui fora Olha o vídeo aqui O pessoal ali se preparando para fazer um voo duplo de parapente Aqui no restaurante A Sandra aqui O pessoal se preparando para fazer um voo de parapente Outro parapente aqui Voo duplo aqui E essa hora aí É a hora crucial É a hora que estão se preparando Para a decolagem Lendo aí todos os cuidados Que devem ser tomados Voo duplo, a vela aqui querendo inflar O piloto ali está aí Inflando a vela Então aí Todo mundo conectado aí É Espero Vai lá Chega bem feio E aí E aí E aí Aqui todo mundo fica de boca aberta Para subir perto da raia ali Para subir perto da raia ali Então aí Parapente sobre o mar Maravilha hein Maravilha hein Aqui tem muitas opções né Realmente o Breno indicou aqui Gostei aí Brenão Muito bom aqui viu E aí Aqui é o Brasil Tchau E aí É